Olha, a gente tem sempre muito prazer em ver crescimento das empresas, né? Uma das empresas que nos chamou bastante atenção nesses últimos tempos foi a Vangar, que há pouquíssimo tempo a Carol fez uma matéria muito legal com o Jefferson. O Jefferson que é o professor pardal dessa empresa Vangar, que tem demonstrado fôlego, competência por tudo que já mostrou dentro do conceito. Agora, fiquei mais surpreso de mais uma vez encontrá-los aqui em Bolonha, onde vocês estão participando ativamente dessa que é a maior e mais importante feira do mundo, do área de cosméticos? Sem dúvida. Primeiro, obrigado por novamente proporcionar esse encontro, essa oportunidade. E o motivo principal da nossa vinda, primeiro, é o intercâmbio, o conhecimento e o contato direto com o que há de melhor na cosmética mundial. Acho que essa feira proporciona tudo isso, uma vez que é a maior feira do mundo. E segundo, houve toda uma energia, um sinergismo revertido para que viéssemos, uma vez que a Europa, principalmente a Europa, abriu as portas para a nossa empresa. A Vangar de Brasil Cosmetics, prazerosamente, através de insistência de alguns empresários europeus, veio para estabelecer um contato comercial mais intenso. Além da pesquisa, além do desenvolvimento, houve uma identificação internacional da nossa empresa para o mercado mundial de cosméticos. E, Jefferson, a competência, a busca de qualidade, me parece que é uma constante no trabalho de vocês. É exemplo do que vocês estão fazendo aqui, né? Procurando novos parceiros, não? É, esse, na verdade, é o segredo do nosso sucesso. Buscar no mundo, rompendo qualquer tipo de barreira, de distância, de local, de nacionalidade. A gente ultrapassa todos os limites para buscar o que há de melhor para reverter para os nossos produtos. Tanto em termos de produto, de inovação tecnológica, embalagem e, sobretudo, relacionamento. A gente busca, nas maiores empresas do mundo, nos melhores sistemas do mundo, o aprimoramento geral da nossa empresa. É isso que está fazendo, impulsionando, sendo realmente o veículo desse crescimento da nossa empresa. Nós, durante a RER Brasil, a feira que vocês estavam lá presentes, nós identificamos produtos da linha étnico, produtos étnicos, e que são hoje distribuídos também aqui na África, né? Portugal, África, você já tem uma ramificação já forte por aqui. Sim, inicialmente nós começamos a internacionalização da empresa através dos países de língua portuguesa, que também aceitaram de uma forma fabulosa. Então, devido a essa grande proporção internacional na pesquisa de buscar ativos, houve essa identificação e, finalmente, a gente conseguiu apertar as mãos, inicialmente, de países de língua portuguesa. Mas isso foi só a pontinha do iceberg, porque, independente de nacionalidade, independente de língua, o mundo identificou a nossa empresa devido a essa linguagem globalizada que nós usamos, né? Então, tá bom. Muito obrigado, muito sucesso para vocês. Boa feira, né? E que novas parcerias se estabeleçam a partir dessa viagem. Bom, muito obrigado a todos e gostaria que quem não conhece, quem não teve o prazer de experimentar o que é vanguarda, de sentir o que nós temos de melhor, faça isso. Nós somos uma empresa 100% profissional e, cada vez mais, nós proporcionamos para o cabeleireiro, para o profissional da beleza, o que há de melhor. Tanto no nosso país, que nós crescemos e queremos impulsionar esse crescimento das matérias-primas nacionais, e, principalmente, o que há de melhor do mundo, a gente reverte para os nossos produtos. Muito obrigado. Obrigado e continuamos aqui direto da Cosmoprof. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho